Acadêmicos do curso de Fonoaudiologia realizam a ação e entregam kits de máscaras para funcionários da PUC Goiás. As alunas do oitavo período de Fonoaudiologia da PUC Goiás estavam animadas. Elas montaram com muito carinho o kit com máscara de proteção para entregar para os funcionários da instituição. Amanda estava feliz em participar da atividade. Para ela, nesse período de pandemia, conscientizar as pessoas é muito importante. É importante a gente estar sempre conscientizando que não acabou, os cuidados precisam continuar. E poder estar lembrando as pessoas de quão importante é estar com o uso da máscara, fazer todos os cuidados, me deixa feliz. Os funcionários da área 2 da PUC Goiás receberam um saquinho com máscara limpa e outro para colocar ela suja. A iniciativa é da Supervisora de Estágio em Ações Coletivas de Saúde. Segundo a professora, a atividade faz parte do programa de biossegurança da universidade. Nós escolhemos desenvolver essa campanha de biossegurança dentro da própria universidade, porque nós observamos vários frequentadores das nossas clínicas e mesmo funcionários usando incorretamente a máscara. A Divina, que trabalha há 20 anos na PUC Goiás, aprovou a ação das alunas. Ela gostou de receber o kit e também a orientação das estudantes quanto à importância do uso correto da máscara de proteção. Com tanto tempo de pandemia, às vezes a gente esquece dos cuidados, então você ser relembrada de todos os cuidados necessários é importante sim. A Carita não só participou da entrega do kit, como orientou os funcionários para a utilização da máscara. Ela aproveitou e entregou os panfletos com todas as explicações. Faz muita diferença sim, eu acredito que até muitas vezes a pessoa pode até trocar a máscara naquele momento, entender essa consciência de, nossa, passei muito tempo com essa máscara, vi que é só duas horas no panfleto que a gente entregou. Então, todas essas questões eu acho que contribuem sim para essa conscientização. Música Música